Como expressão de louvor Há músicas que a gente se esconde ou se oculta para escrever, há músicas que a gente acaba escrevendo assim, meditando na palavra, o que é bem normal acontecer, há músicas que a gente escreve por causa de coisas que acontecem na vida de outras pessoas, e há músicas que nascem por aquilo que você está vendo, às vezes até numa viagem. A gente estava saindo de Atibaia uma vez, eu era de manhã e fazia muito frio aqui, e a estrada era a estrada de chão, e as plantas ao redor da estrada, sim, elas ficavam muito sujas, porque o sereno da madrugada batia, era aquele pó que os carros jogavam, ficavam impregnados naquelas folhas, e me dava dó de ver as plantinhas todas sujas, né? E de repente, assim, em questão de segundos, eu pude ver que tinha uma daquelas folhas sujas, que tinha exatamente uma gota, assim, de ovário, aí não tinha caído ainda, estava se esticando para pingar, e um reflexo do sol passou e pegou exatamente naquela gota e fez aquele reflexo. Isso foi questão de segundos, mas foi o bastante para eu me comparar com aquela folha, E é impressionante, porque eu também sou tão sujo quanto aquela folha, né? As sujidades da nossa vida sempre trazem ao nosso coração aquilo que nós não desejamos, mas é impressionante que, ainda assim, o Senhor faz brilhar em nós folhas sujas, o seu brilho, a sua limpeza, a sua água pura, que vem em nós e reflete a sua própria glória. Isso é fabuloso, e eu não podia deixar de escrever uma música sobre isso, e nasceu exatamente por causa desse sentimento, né? Acordar bem cedo e ver o dia a nascer, E o mato molhado anunciando o cuidado Dentro do meu peito bate forte um coração E vai por aí Acordar bem cedo e ver o dia a nascer, E o mato molhado anunciando o cuidado, O cuidado Sob o brilho intenso como o espelho a ver luzir, Desvendando o mais profundo abismo Minha alma Tua alma Tua alma Nossa alma Tua alma Ana E oa Nananau Nan �Y Nan vê Dentro do meu peito bate forte um coração Bate o coração De minha boca salta uma voz Como expressão Expressão de loucura Dentro do meu peito bate forte um coração Bate o coração De minha boca salta uma voz Como expressão de loucura Por quem por mim morrer Enfrentar a vida até chegar o fim Que será apenas o começo De uma vida Outra vida E que vida Nova vida Dentro do meu peito bate forte um coração Bate o coração De minha boca salta uma voz Como expressão Expressão de loucura Dentro do meu peito bate forte forte um coração Bate o coração De minha boca salta uma voz Como expressão De loucura A quem A quem A quem Por mim morrer Ele é Jesus Ele é Jesus Para um coração De uma luz A quem 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 O que é isso?